Neste vídeo, iremos configurar uma nova conta de administrador local no Senha Segura. Em primeiro lugar, irei acessar o Senha Segura para o usuário de administração, irei até o menu principal, onde eu acessarei o menu Configurações, Gerenciamento de usuários, Usuários. irei criar uma nova conta de usuário para a Senha Segura. irei definir uma nova senha para esta conta. irei definir um novo papel a esta conta. Como ela será uma conta de administração, irei definir como System Administrator o papel que ela utilizará e clicar em Adicionar. Na aba de Grupo de Acessos, definirei o acesso ao grupo Full Access e irei salvar. Após a criação desta conta, irei até o menu Autenticação, Provedor por Usuário. E definirei que este novo usuário irá utilizar apenas o provedor local, independente de quais provedores eu tenha cadastrado em minha aplicação. irei salvar a configuração. E pronto! A nova conta de administrador local está configurada. É importante criar uma nova conta de administrador local, pois em momentos em que há disponibilidade do seu provedor de autenticação padrão utilizado pela aplicação Senha Segura, você poderá utilizar este novo administrador para realizar o acesso e alterar configurações necessárias para conceder o acesso novamente à aplicação. É importante ressaltar que a senha definida no passo inicial deve ser trocada em um primeiro momento para que ela seja uma senha forte. Inscreva-se no canal do Senha Segura e para mais informações consulte os vídeos do Senha Segura Shorts. Tchau, tchau!